Olha, agora tem brasileira que está pronta para fazer história no maior campeonato de clubes do mundo. A cantora Anitta vai fazer o show de abertura da final da Champions League. Isso mesmo, a informação foi confirmada pela organização da competição e já está na agenda da cantora. A final acontece em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. Com isso, Anitta alcança um feito inédito para a música brasileira. É a música e o esporte brasileiro dando grande repercussão na Europa.